MÚSICA MÚSICA Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Espero que esteja tudo muito bem com você, muito bem com seus projetos, muito bem com as suas atitudes, com as suas palavras. Que você esteja sendo senhora do seu destino, senhora das suas atitudes, senhora do seu dinheiro. Que você esteja aí muito bem na sua família, na sua casa, muito bem de saúde, muito bem com seu corpo, com seu cabelo, respeitando o limite deles. Que você esteja bem na sua religião, seja qual for o seu credo, a sua fé. Que você esteja muito bem consigo mesma e que você esteja aí cuidando de você, acreditando em você. Se dando valor e sempre em comunhão com Deus, porque ele é bárbaro. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falando sobre cabelo, unha, maquiagem, pé, mão, sobrancelha, cílios, perfumaria, hidratação no geral e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal. Não esquece o meu like para ranquear o meu vídeo. Ativa o sininho nas notificações para toda vez que eu postar um vídeo você seja notificada e vai no meu Instagram. Lá tem resenha, aqui tem resenha e a gente vai ficando juntas, misturadas. E lembrando uma outra, a importância de se cuidar dia a dia. Hoje é segunda-feira, é dia de usadinhos da semana. É dia que a gente mostra aqui, que vai para rolo, tudo que eu indico, tudo que eu resenho, que eu uso antes de resenhar. Então, hoje é o dia de prestação de contas. Vem comigo ver o que eu usei. E você, o que usou? Começa pelo esmalte, é Copa do Mundo. Você está torcendo muito pelo nosso Brasil, torcendo para caramba. Então, bora lá. Comecei usando essa base aqui importada da Sally Hansen. Não é a melhor de tudo, mas lendo é, endurece a unha, mas tem coisa melhor, tá? Aí no mercado brasileiro tem coisas muito melhores e muito mais baratas, que uma base dessa está quase R$70,00. Depois eu vim com esse aqui em todos os dedos. Uma mãozinha só, só para dar aquela cor, aquele fundo, curta corzinha. Esse aqui é da Color Trend. É flor do campo. Eu gosto muito desses montes no pé, ó. Lindo. Depois eu vim, botei um adesivo da Copa do Mundo, tá? E vim com esse brilho aqui, que é da Impala, da linha Viva Ami Brilhe Comemore a Vida. Fiz uma pontinha azul que já está saindo, então nem trouxe o esmalte aqui, tá? Porque a pontinha já está saindo, lavei louça, então eu já vi que o esmalte não adiantou, nem trouxe. Depois eu usei esse secante maravilhoso da Moda Express, que seca muito rápido, livre de olhos. Uma maravilha, uma bênção. Bom, vamos embora? Vamos começar a perfumaria? Vamos começar a perfumaria. Ah, deixa eu abrir aqui a perfumaria. Usei esse aqui, que é descontinuado da Dona Avon, que é o Luminata. Deixa eu ver se é iluminata ou luminata. O Luminata, ele é muito cheiroso, muito gostoso. Mas eu não fico isso a muito não, tá? É praticante, não é doce, não é enjoativo, não é nojento, nada disso, tá? Ele é muito gostosinho, é um floral leve. A embalagem é linda, vem com essa bijuzinha aqui, assim, ó. Que depois você tira, pendura aí numa cocilinha, num cordãozinho, tá? E foi isso que eu usei durante o dia. Na axila, sabe que eu não sei usar somente o perfume, tá? Eu gosto de proteger, hidratar, cuidar muito da minha axila. Tô usando esse aqui, ó. Que é o Cereja Avelã, tá? Não é doce, não, tá? Ele é azedinho, bem gostoso, tá? Bem recolhedor, gosto muito. Para sair, eu usei esse aqui, eu saí pouco. Eu usei esse aqui, ó. Ó, 212, sexy da Carolina Herrera, muito cheiroso, feminino, um boquê de importado. Ele é contratipo, né? Nossa, você bota um pouquinho, fica pra caramba, fixa. Uma maravilha. Na axila, eu usei esse aqui, ó. Que é da linha Todo Dia da Dona Natura. Manga rosa e água de coco, mas ele não tem cheirinho, tá? Não tem cheirinho nenhum, não. Então, não deixa cheiro nenhum, então combina com qualquer um, protege pra caramba. E ainda na perfumaria, vou destacar esse aqui, o Diva Esplêndida, que eu tenho usado, tá? Às vezes eu uso até dentro de casa mesmo, porque é um amadeirado bem gostoso, feminino, porém não é doce, não enjoa, tá? Tenho usado bastante ele, usei pra sair também. E muito legal mesmo, tá? Aí eu usei esse aqui, é um oriental, um perfume oriental, uma delícia, tá? E esse aqui é uma bruma hidratante, mas eu até uso ela como perfume no corpo todo. Essa aqui sim, ela não é pra qualquer um, tá? Por quê? Ao mesmo tempo em que ela deixa o corpo muito hidratado, sem ser peguento, porque ela é uma aguinha, uma bruma, é corporal, tá? Não é facial, ela tem um cheiro muito forte. O cheiro dela é bem similar ao Farway, o primeiro, o antigo, da Dona Avon, tá? Esse aqui é do Boticário, seu Boticário. Então, não é pra qualquer um. Ambiente fechado, ela incomoda, se passa muito, então você não pode nem passar no corpo todo, porque ela é quatro horas de fixação, cola na cama, onde você encostar, tá? Apesar que eu amo usar, porém, usar com moderação. Perdão. Vamos de hidratante? Vamos de hidratante. Parará, parará, olha quanto, gente. Ai, que mulher exagerada, pai. Esse aqui é um Boticário, eu passo só onde eu tenho varizes, veias dilatadas, porque tem pimenta, tem cafeína. Então, é vasodilatador, onde tem veias dilatadas, onde eu tenho veias, é varizes. Como ele é vasodilatador, eu sinto que o sangue escorre nas veias mais facilmente, melhora as minhas dores, o cansaço nas pernas. Então, eu boto aqui, como eu tenho só o refil, eu boto aqui, tá? Esse aqui é pra fazer o casadinho, uso como hidratante. Ele é super seco, é grossão, um pouquinho que você coloca, nada melecado. Aliás, cada vez mais as marcas estão apostando em hidratantes nada melequentos, tá? Hidratantes super sequinhos, esse é um, tá? O mesmo cheiro do Divi Splendid. Quando você usa o casadinho, eles ficam assim, é... O mesmo cheiro, tá? Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Um com o outro. Esse aqui é o hidratante para banho. Eles ficam igualzinho, eles ficam também duram mais de seis horas, o dia todo. Porque o cheiro cola no perfume. Qual vai a dica? Esse aqui é da Jequitilha Essence. É um desodorante hidratante como para banho. Você toma banho, se esfrega, tira tudo. E você usa ele como um óleo pra banho. Você passa ele no corpo todo e dá a última ducha. Gente, que delícia, tá? O cheirinho não incomoda ninguém, o cheirinho suave. A hidratação é perfeita. Ele é bem grosso, tá? Então, você passa todos os tipos de pele. Tem ceramida e glicerina. Por isso a hidratação é perfeita e o cheiro é maravilhoso. Muito gostoso, meio atalcadinho. Uma delícia. Muito bom para fazer antes de dormir, porque acalma, acolhe e dá sono. Esse aqui eu uso só para cerulite, tá? Já está acabando. É um gel de pimenta negra e nano cafeína. Esquenta bastante. Um pouquinho mais que esse aqui, mas também eu passo só na barriga e flancos. E você sente a diferença logo no primeiro dia, tá? Muito bom. Esse aqui eu uso no colo, tá? Todos eles são bem sequinhos. Esse é o menos sequinho. Eu uso no colo porque é da Dona Avon, linha Avon Care Derma. E ele é para uniformizar o tom da sua pele. Então, você vai passar onde você quer clarear, onde você está diferente, avermelhado. Eu passo no colo porque eu tenho umas pintinhas vermelhas no colo. E quando eu passo ele, fica perfeito, fica maravilhoso. Vamos agora o quê? Ah, tá. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um da linha Todo Dia, tá? Da Dona Natura. É um creme revigorante para o banho. Então, você passa. E nem esse aqui. Depois você se esfregou, lavou a cabeça, fez tudo. Você passa ele. Ele revigora bastante a pele. Quer ver? Ele é um alívio mentolado. Tem uma hidratação imediata. Ele é capim limão e hortelã. Gente, é uma delícia. Se você chega cansada, com dor de cabeça, com estresse. Às vezes, mesmo chegou da rua, mas você passou um dia estressante. Cara, se joga, tá? Uma coisa que é barata. Vinte e poucos reais e vale muito a pena. Deveria ser muito mais famoso. As revendedoras deveriam aí mostrar mais ele. E que seja feita muitas e muitas resenhas, como eu também vou fazer dele. Esse olhinho aqui eu passo só nas estrias. As novas, as antigas. Ele melhora muito. Bio Oil. Ele já foi aí famosinho, famosinho, famosinho aí nas redes sociais há anos atrás. Era carésimo. Vendia mais em lojas importadas. Hoje você encontra em qualquer lojinha, farmácia, drogarias, tá? É o Bio Oil. Tem um cheirinho gostoso. Eu acho que ele é muito, 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 muito bom para as estrias. E muito hidratante. Você grávida, mãezinha. Que amamenta, ou que tá emagrecendo, ou que tá engordando, tá? Oi? Acá, tá, tá. Pra cá, pra cá, e pra cá, e pra cá. Pra melhorar. Vamos pra cabelo? Cabelo, cabelo, cabelo. Pega tudo de cabelo, tá? Cabelo e cabelo. Isso aqui? Rosto. Então, vamos lá. Cabelo. Vamos falar o que eu usei de cabelo. Bom, cabelo. Esse aqui eu não gosto muito, é o reparador de pontas. Na verdade, ele é um creminho, tipo uma colinha. E ele é aqui, da Lola. Aperta em cintos, a ponta dupla sumiu. Fazendo uma alusão àquele filme, aperta em cintos, o piloto sumiu, tá? Aí, quando o seu cabelo tá com muito frizz, incontrolável, que você precisa prender, precisa sair. Aí, você espalha ele no cabelo, penteia. E ele fica durinho no lugar, quietinho, tá? Não fica assim lindo, mas resolve o problema. Esse aqui é o tônico, tá? Eu não sei ficar sem usar tônico. Tem salvado muito o meu cabelo. O meu cabelo, ele é muito grande. Vou deixar aqui aquela famosa foto do meu cabelo grandão, pra vocês verem. E eu preciso fortificar ele. Tô usando esse aqui até acabar da Salon Line. SOS Cachos de abacate. Ele, pra quem tem cabelo oleoso, não vai ser muito bom, porque ele tem óleo de abacate. Porém, ele tem aliquim e cafeína. Então, ele, além de ser nutritivo, ele faz crescer, fortifica e combate a quebra, tá? Isso aqui eu tenho usado demais. Vou fazer um vídeo só sobre ela aqui. É, ó. Ó. É. Pra passar... Eu uso pra fazer massagem no meu cabelo, enquanto eu passo tônico. Não é pra pentear ele todo, não. Pra fazer só no couro cabeludo, só no couro cabeludo. Uma delícia, tá? Ativa a circulação, melhorando a queda e etc. Usei essa queratina aqui, muito boa. Max Queratina. É uma queratina líquida da Novex. Tem sido a minha preferida. Eu nunca tinha usado, mas não achei a outra que eu usava. Acho que era da Skaff. Se eu não me engano, era. E essa aqui é muito boa. Você passa no cabelo e o cabelo não fica duro, não. Ele fica alinhado, como tá aqui reconstruído. E ainda por cima sedoso, que é um ponto forte da queratina dessa aqui, tá? Pra secar o meu cabelo, eu tô usando esse aqui. Reconstrói os fios pra passar prancha, pra tudo. É um CC Crane, tá? Eudora, linha Ciaje. Eu não sei se é Ciaje ou Ciaje. Eu penso em Ciaje no francês. Ele tem todos esses benefícios. E é antitérmico, tá? Uma delícia. Deixa o cabelo maravilhoso. Reconstrói. E, além de tudo, deixa macio, porque tem óleo de argã. Usei pra depilar esses dois aqui, ó. Da Dona Avon, da linha Skin Soul Soft. Esse aqui é um creminho depilatório com complexo suavizante. Você passa ele. Deixa dois a três minutos. Depois você remove. Eu faço no banho. Vou com a esponja de banho e tiro, depois vem sabor, pá. Eu faço virilha inteira e axila. E aqui, esse aqui é pra quem usa gilete. Aí eu uso meia perna e meio braço de uma vez no mês. Pra depilar, passar gilete assim, tá? É uma maravilha. Não deixa vermelho. É um gel pra depilação. E ele vem com um complexo suavizante. Ou seja, não deixa aqueles pontinhos vermelhos. Também pra cabelo, eu esqueci de trazer. Vou trazer esse aqui. Duas coisas que eu esqueci. Cabelo e perfumaria. Fica ali, né? A gente acaba esquecendo. Usei esse aqui pra dormir, tá? Não usei aqua vibe, não usei nada. Ele é da linha... É da Dona Avon, que ele rolou. E ele tem esse cheiro de bebezinho, bebê smell. Da aqua vibe, bebê smell. E eu usei ele na axila. E você fica com um cheirinho durante meia hora, tá? Fica muito cheirosinho. Uma sensação de acolhimento mesmo materno. Uma delícia. Usei bastante esse óleo aqui da Dona Eudora. Linha Ciage Nutriolhos Poderosos. Ele é meio líquido, assim. Eu pensei que ele ia deixar o meu cabelo... Ele é bifásico, ou trifásico, não sei. Eu pensei que ele ia deixar o meu cabelo cheio difícil. Meu cabelo não se dá muito com coisas muito líquidas, assim, tá? Mas não, tá? Ele dá um brilho, olha só. Olha como é que ele é cheio de brilho, olha. Você sacode. Olha como ele é cheio de brilho. Uma delícia, tá? Ele vem com óleos poderosos, tá? Ele é bifásico, tá aqui, tá? Multi proteção. Tem proteção térmica. E você pode tá aí... Pranchando, secando seu cabelo com ele. Eu uso como finalizador. Deixa o cabelo brilhoso, incrível, lisinho, sem frizz. Uma maravilha, eu estou amando. E tem um cheiro muito delicioso, tá? Pra tirar a maquiagem, estou usando esse aqui pra fazer resenha da Boticário. Vitamina E. É um óleo de limpeza facial. Ele parece muito, muito, muito com um de chata de galocha. Só que ele é mais leve ainda. Ele limpa, purifica. Ele não é um oleoso. Ele parece uma aguinha misturada no óleo, tá? Ele vem com vitamina E e azeite, tá? É um clício em óleo, tá? Da Boticário. Não é barato não, mas vale cada centavo. Vamos pra o quê agora? Vamos de make? Vamos de make. Cadê? Usei essa base aqui, que não, que dispensa corretivo da Vult. Que vem com ácido alurônico. Então, ela é muito hidratante. Deixa a pele bastante gostosa, tá? Deixa a pele natural e também tem uma cobertura show de bola. Então, eu não usei, como que se fala, corretivo. Depois, eu selei com esse pó da Playboy. O pó, ele já tá, ele veio com o melhor, como antigamente ele era o melhor pó. Assim, os outros pós eram, estouravam no flash. O da Playboy não, tá? Esse é o número 2. Tem 1, 2 e 3. O 3 é o banana, praticamente. Não é muito claro. Não é meu preferido, mas daqui a pouco sai da validade, então eu tenho que usar. Porque agora tá com a nova fórmula, tá? Então, eu usei ele pra selar o rosto todinho. Ele também acrescenta um pouco de cor. Então, você é onde você não passou. Se você, teve vezes que eu usei a base só em pontos que eu gostaria de esconder, como relasa, molheira. Então, os outros pontos eu coloquei, pintei, pintei com ele, né? Usei também, vamos lá, cadê, cadê o poros? Usei esse aqui como primer, tá? Da Beyang. Ele faz, além de primer, ele esconde os poros. Ele também faz efeito lift. Maravilhoso pra pele madura, tá? Pra pele oleosa. Perfeitão. Fiz contorno com esse daqui. E usei essa parte aqui muito nos olhos, pra dar uma iluminada. Esse aqui é o contorno antigão da Beyang, vem com cheirinho gostoso. Como a gente usava esse aqui, hein? Da série baratinhos que amamos. Usei esse blush aqui da Natura, na cor rosa perolado. Rosé perolado, tá? Ele é meio... Como que se fala? Pêssego. Tem uns brilhinhos. Usei essa paleta aqui, BT Holiday, que tá voltando aí no Natal. Olha como é que eu gosto desse iluminador, gente. Essa parte aqui, essa aqui, eu não uso como blush iluminador, não. As outras do lado, não a do meio. A direita e esquerda, eu uso como sombra, tá? Passo o dedinho e tal. E a do meio, eu taco mesmo. Brilho, 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 brilho. Usei esse aqui também pra contornar o nariz. Pra fazer um contorno bem fininho no nariz. Assim, isso aqui, né? Esse pinetinho, gostosinho. Aí, eu peguei e usei ele. E deixa eu ver que mais. Usei esse lápis aqui, como é Copa do Mundo. Fiz um delineado. Ele aqui não tá aparecendo, mas é azul escuro da Color Twentor, Dona Avon, tá? Ele é azul, ó. Aí, eu fiz um delineado meio Copa do Mundo, né? Aqui, ó. Aqui não tá aparecendo, mas ele é. Ele é bem macio, chega e desmancha, tá? Aí, eu usei ele. Usei esses dois batons que eu amo. São super dia a dia. Esse aqui, ó. Ele tá bem no final. Ele, na verdade, caiu ali agora que eu trouxe. Tem que procurar onde que ele caiu. É da Avon, óleo de abacate, essa linha aqui, poderia voltar a ser fixa do Dona Avon. É um Pêssego Lovers. Aqui, vamos onde ele caiu agora que eu fui pegar ele. E esse aqui, da Natura Faces, que é pink... Pink cremoso, ó. Tá vendo? É um rosinha também meio Pêssego. Firmazinho, tá? Bem gostoso. Bom. Foi... Ah, eu esqueci de mostrar que eu também usei esse No Pôr... No More No Pôrs. Da Dala, dos poros, né? Alguns lugares, assim, que eu tenho poros muito dilatados, assim, eu usei também. Oscilei entre esse e esse aqui, dependendo da make mais leve ou não. Bom. Antes de ir pra... Ah, tá. Não, pessoal. Falta agora a rotina diurna e noturna, tá? Tô usando esse aqui, sabonete Sensitiv Mass, da linha Renew. É um sabonete cremoso, mesmo tendo... Tendo com cílios postiços. E a Renew, eu tô usando ele, tá? Porque eu passo no rosto e tiro com um disquinho de algodão. Tá bom? Tomando cuidado com a Renew e com os cílios. Tô usando ele manhã e noite, tá? De dia acabou o tônico. Aí, tô usando esse manhã e noite também. Essa loção tônica da Belly Angel. Extrato de aloe vera. Preciso comprar mais um tônico, que eu tô sem. No de manhã e de noite, tô usando esse aqui também. Renew Sensitiv Mass. Com duplo colágeno e protinol. Usando manhã e noite. Um dos melhores cremes da Renew, tá? Dona Avonha arrasando. De manhã, eu uso nas olheiras esse Lift Firmeza Duo de Tratamento Cosmético para os olhos. Gel e creme da Renew, Dona Avon. À noite, eu uso Refitalift. Hialurônico para a área dos olhos. De dia, eu uso esse aqui, ó. Usei esse aqui da Eudora Linha Glam Nano 3D. É um balme que deixa a boca maravilhosa, muito hidratada, tratada, bonita com a corzinha. À noite, eu usei esse aqui sem cor da Nivea, tá? Muito, hidrata muito a sua pele. Passa bastante sem cor, né? E a peça em gosto. E a pele do lado acorda maravilhosa. Duas vezes na semana eu esfoliei com esse gel esfoliante facial da Dona Avon, linha Avon Care. 3 em 1. Esfolia, limpa, purifica. Com vitamina E. Muito bom. Vai sair o vídeo dele essa semana. E também estou usando esse aqui, ó. No colo e pescoço, você pode usar no corpo todo, então eu uso nos braços também. Eudora Lapierre, booster de biocolágeno, tem elasticidade, firmeza, hidratação em 14 dias, um serum. Então, para você estar podendo fazer comida, pegar as crianças que estão colando com a pele babada, eu estou usando esse aqui. Bom, esses foram os meus usadinhos da semana. E você, o que usou? Teve alguma coisa aqui que você já usou? Você deu algum print aí para usar? Me conta nos comentários, tá bom? Se você ficou até aqui, deixa aquele like. Aquele like vai mostrar o YouTube que você gostou do meu conteúdo. Então, esmaga no like. Se você editou uma tag, uma hashtag, uma busca, uma pesquisa, estava sapeando, caiu de paraquedas, você sabe o que está acontecendo? Eu sou Thaís Helena e seu canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falando sobre cabelo, unha, sobrancelhas, cílios, autocuidado. Autoestima dessa mulher maravilhosa que passou dos 40. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece o meu like. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que eu poste um vídeo você seja notificado e vai no meu Instagram. Arroba Passando dos 40. Lá tem resenha, aqui tem resenha. E aí a gente vai ficando juntas, coladas, uma lembrando a outra, o exercício diário que é se cuidar. Um beijo grande e tchau amiga, se prioriza, tá? Se cuida bastante. Tchau, tchau.